Olá, amigos, paz e alegria em todos os corações. 3. Encarnações de Jesus. Vamos começar com uma pergunta. O que vocês pensam? Jesus encarnou mais de uma vez na Terra? Por que eu estou falando isso? É baseado na ideia de alguns autores que afirmam que o Cristo, como governador espiritual da Terra, já encarnou em meio aos seus habitantes, em meio a nós, várias vezes. E essas encarnações teriam acontecido na Lemúria, na Atlântida, na Pérsia, como Cristina, na Índia, como Buda, e uma última, como Jesus, na Palestina. É isso que é colocado. Agora, meus amigos, sem querer ser o dono da razão, mas se nós analisarmos pela lógica espírita, essa lógica espírita que nos informa que Jesus já era um Espírito superior antes mesmo da Terra surgir no cenário do Universo, ou seja, há mais de 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era Espírito superior. Então, eu concluo que Jesus não poderia ter encarnado tantas vezes na Terra, a não ser se precisar se reencarnar para evoluir. O que todos nós sabemos é que não era o caso de Jesus Cristo, que não era o caso de Jesus, pois Ele já era um Espírito puro. Não tinha necessidade de reencarnar várias vezes para vir evoluindo. Portanto, a esses autores, respeito, mas permitam-me discordar dessa teoria. Mas não vamos ficar só com o meu pensamento. Vamos procurar nos Evangelhos, vamos procurar nos próprios ensinamentos espíritas, onde é que nós nos amparamos para discordar disso. Então, vamos dar uma olhadinha na passagem de Mateus, no capítulo 16, versículos 13 e 17, que fala de reencarnação, sim. Porque, E veio Jesus para os lados de Cesaréia e de Felipe e interrogou seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens que é o filho do homem? E eles responderam, Uns dizem que é João Batista, mas outros dizem que é Elias, e outros que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Disse-lhes Jesus, E vós, quem dizes que sou eu? Respondendo Simão Pedro, disse, Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E respondendo Jesus, lhe disse, Bem-aventurados és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim, meu Pai, que estás nos céus. É uma passagem interessantíssima para nós colocarmos aqui a nossa ideia, porque por essa pergunta, dá para nós entendermos claramente que Jesus era convicto da reencarnação, senão ele não teria feito essa pergunta, assim como também seus discípulos, que passaram a enumerar algumas personalidades antigas, alguns ícones antigos, atribuindo que poderiam ter sido ele em outras encarnações. Oras, se Jesus e nem eles admitissem a reencarnação, Jesus não teria feito tal pergunta, nem tampouco os discípulos dado a resposta, que é uma pergunta e uma resposta dirigida diretamente a quem tem convicção da reencarnação. Mas, pela resposta de Pedro, confirmada pelo próprio Jesus, nós entendemos perfeitamente que Jesus afasta a possibilidade de ter sido qualquer pessoa que veio antes. Ou seja, ele era o próprio filho de Deus. Se não, na hora ele contestaria, não, eu não fui esses aí não, mas fui outros. Então, eu concluo, claramente, que Jesus deixa claro aqui que ele não foi ninguém. Porque com essa resposta, nós entendemos que Jesus não reencarnou. Sabemos sim, que ele evoluiu, como nós, toda a humanidade está evoluindo, por meio de sucessivas encarnações. Mas, no caso de Jesus, em outros órbios, em outros planetas, não na Terra, na qual ele já veio como Espírito puro, na qual ele já iniciou a Terra como Espírito puro. Então, ele fez a evolução dele em outros órbios, não na Terra. E quanto às informações espirituais? Nós falamos de informação evangélica. E as informações espirituais? Nós podemos citar o livro A Caminho da Luz. O livro A Caminho da Luz, que é um livro obrigatório para os espíritas, espiritualista, que é do Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que é acima de qualquer suspeita. Quando ele diz assim, que Krishna, que Buda, e outros missionários que encarnaram em nosso planeta, nos foram enviados por Jesus. Ou seja, eles vieram enviados por Jesus, como emissários de uma mesma mensagem. E isso é o que explica a semelhança que existe entre os ensinos evangélicos e os ensinos desses missionários, ou os ensinos que esses missionários nos trouxeram. A história da China, da Pérsia, do Egito, da Índia, dos árabes, dos israelitas, dos celtas, dos gregos, dos romanos, e mais que a gente possa imaginar, foi concebida pela luz desses emissários. Muitos deles se saíram tão bem, nós concordamos com isso, que são tidos como sendo o próprio Cristo em reencarnações anteriores, em reencarnações sucessivas. Portanto, meus amigos, nós encontraremos as lições do Cristo em todos os cantos da Terra, divulgados por esses poderosos emissários. Concordamos com isso. Mas, para nós concluirmos, Jesus, como governador planetário, é o alfa. É o início de tudo. É o início de tudo que nós podemos imaginar aqui na Terra. E não tinha necessidade de reencarnar para evoluir. Mas, para ele construir esse planeta, tanto no aspecto físico, como no aspecto espiritual, deve ter sido muito trabalhoso para formar tudo isso que existe. Ele necessitou de muitos auxiliares. Muitos auxiliares para conduzir a humanidade nascente no caminho da evolução. Auxiliares do seu próprio ciclo. Auxiliares também da esfera crística, mas subordinados a ele. Portanto, nada mais do que lógico que ele enviasse aqui para dirigir cada região do planeta espíritos capacitados, para passar a mensagem importante, a mensagem do alto, espíritos capacitados para assumir as rédeas de cada povo. e hoje ainda continua. Cada país tem o seu dirigente espiritual. Cada estado tem o seu dirigente espiritual. Cada cidade tem o seu dirigente espiritual. E assim por diante. Começa no macro, vem até o micro. Nas nossas famílias, no nosso lar, tem um dirigente espiritual desencarnado, é claro. E se nós observarmos bem, mesmo conscientes das dificuldades que Jesus enfrentou quando ele esteve aqui, há mais de dois mil anos atrás, os povos da Terra já possuíam conhecimento suficiente. Por quê? Porque já vinham sabendo. Por todos esses que passaram mensagens. E a Terra já possuía, então, conhecimento suficiente para entender os ensinamentos de Jesus. Foi por isso que ele veio. Só não captou, só não captou essa mensagem maravilhosa, aqueles que ainda não tinham simulado, assimilado a importância do amor. Esses não conseguiram assimilar. Mas quem já pensava em paz, quem já pensava em amor, quem já pensava em fraternidade, quem já pensava em igualdade, esses conseguiram assimilar os ensinamentos de Jesus. Independente até de saber se ele era filho de Deus ou não, mas assimilaram os ensinamentos. Assimilaram aquilo que ele trouxe. Porque quando Jesus fala para nós que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, que para chegarmos ao Pai, ou chegarmos à felicidade, temos que passar por ele, ele está falando dos seus ensinamentos. Ele está falando do que ele nos ensinou. E quando ele veio, muitos já tinham capacidade para assimilar, senão ele nem teria vindo, podia ter protelado. Então, portanto, de acordo com os ensinamentos evangélicos que nós vimos aqui, com essa passagem de Mateus, e com os ensinamentos espirituais que nós vimos aqui, com essa mensagem que está no livro A Caminho da Luz, são muitas informações no livro A Caminho da Luz sobre isso, nós chegamos à conclusão, sim, óbvia, Jesus encarnou na Terra, mas não reencarnou. Meus amigos, um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações, e até a próxima! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL